Muito obrigado, Sr. Presidente. Oh, Sra. Deputada, se aprovamos um orçamento e o Governo cativa metade das coisas e não faz o investimento que prometeu, claro que não precisa de apresentar retificativo nenhum. Essa é a prática que os senhores têm durante 5 anos. Portanto, se vale o que vale. Mas eu repito aquilo que lhe disse há pouco ao Sr. Presidente que sai de Estado. Se estão tão preocupados com o impacto no próximo ano, porque o país, afinal, em vez está solidamente, financeiramente sólido, está praticamente à beira da falência como estava quando os senhores o deixaram em 2011, então reponham a partir do próximo ano em 23% da taxa do IVA aos portugueses. Tenham coragem por quiserem assumir a situação grave em que o país se encontraria. Como sabe que não é verdade, não tem outro argumento e está a fazer o teatro que está. Muito obrigado.